É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Eu quero ouvir você assim A mala é falso, amor Embora e chora, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor O que a mala é falso, amor Embora e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Trimbão, sou Coisa linda Luciano Silva E Felipe Araújo junto e misturador Saçinho Chaco amigo Felipe Andei, vai Bora É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Valeu